Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como assar uma costelinha de porco na brasa. E eu já tenho essas costelinhas aqui já cortadinhas e cerradas. Aí agora eu vou colocar um pouco de vinagre. Pra matar um pouco do germe que vem nas carnes. A gente não lava, não pode lavar a carne, tá pessoal? E a gente passa aqui um pouquinho. E agora pessoal, eu vou dar uma preparadinha só com esse temperinho aqui. Eu vou colocar um pouquinho de... Bom pessoal, eu tenho aqui um pouquinho de chimichurri. Eu vou misturar com azeite e sal. Pra poder dar uma pincelada na carne. Um pouco de sal. Mistura. Vou colocar mais um pouquinho de azeite. Pronto pessoal, já misturei bem aqui o nosso temperinho. Chimichurri com o vinagre e o sal. E agora eu vou dar uma pincelada na carne. Quando eu terminar de pincelar todos esses pedaços de carne pessoal, eu mostro pra vocês. Pronto pessoal, acabei de pincelar a nossa carne. E agora eu vou colocar aqui no papel alumínio. Coloquei duas folhas de papel alumínio, duas camadas. E a parte brilhosa pra dentro. Aí eu vou colocar aqui. A parte do osso pra baixo, tá pessoal? Tá, tá esquecendo. A gente vai embrulhar e depois vai levar pra geladeira por mínimo 12 horas, tá? Por mínimo 12 horas. A gente vai enrolar bem. Bom pessoal, já terminei de embrulhar a nossa carne. Vou levar pra geladeira agora. E vou deixar no mínimo 12 horas. E amanhã eu vou assar na churrasqueira. Duas horas com a tampinha fechada, a tampa da churrasqueira fechada. E depois eu vou finalizar com a tampa aberta, pra dar uma douradinha na carne. Bom pessoal, já estamos no dia seguinte. E acabei de tirar a carne da geladeira. Ficou mais de 12 horas marinando. E vou levar agora pra churrasqueira. Bom pessoal, já vou colocando aqui. E vou fechar. Vou deixar. Aqui tem 1,5 kg de carne. De costelinha. E vou deixar umas 2 horas ou 2 horas e meia. A tampa fechada. Bom pessoal, a nossa carne já está pronta. Eu deixei 2 horas no papel alumínio. E depois eu tirei de papel alumínio e deixei mais uns 40 minutos. Assando pra deixar ela dessa corzinha aqui, douradinha. E pessoal, quem tiver churrasqueira baixa, pequena. Tem que colocar um pouco de carvão na churrasqueira. Pra não pegar muito calor. Então, está pronta a nossa carne. E eu vou experimentar aqui um pedacinho. O maçã. O maçã. Pessoal, eu espero que vocês gostem do vídeo. Se inscreve no canal, tá? Quem não é inscrito. Dá joinha aí. Pra aumentar os nossos inscritos. Pra aumentar o nosso canal. Beijo pra todos. E até o próximo vídeo. Tchau.